E aí pessoal do canal, hoje um videozinho aqui, rápido e objetivo, para a gente falar sobre as contatoras. As contatoras que são utilizadas aí para a automação do nosso sistema solar fotovoltaico. Quando a gente precisa deixar todo o sistema de alimentação da casa de forma automatizada, o que a gente faz? Uma contatora para poder, quando ela tiver energia do inversor solar, ela fazer com que a contatora utilize a energia do inversor, mandando essa energia direto para casa. E faltando essa energia no inversor, ela vai buscar a energia da concessionária para manter a casa com os equipamentos todos alimentados, fazendo essa comutação, esse chaveamento aí de forma automática. Na linguagem técnica, uma comutadora é praticamente um relé de alta potência, de alta amperagem, para comutar essas cargas mais pesadas, como é o caso de nossa residência. Eu estou apresentando aqui para vocês os dois modelos mais utilizados aí para automação, para deixar o nosso sistema fotovoltaico de forma automática. Que é um dos modelos vendidos aí em sites chineses, na Aliexpress, Banggood e outros, os mais conhecidos da fabricante Tomps, que é a Toki T163 e a outra é a CJX2-32008. A Toki T163, ela é um pouco mais barata, mas você pode olhar que comparado aqui com a CJX2, a estrutura dela é menos robusta. Você olha o tamanho dela aqui, você olha o tamanho dela aqui, os contatos, e aí você entende um pouco porque essa contatora é mais barata do que a CJX2. Em alguns anúncios, alguns vendedores colocam que essa Toki T1, ela chaveia até 25 amperes, outros dizem que é 63, eu não acredito que é 63, acho que o modelo dela é 63, mas pela capacidade que a gente está vendo aqui, pela estrutura dela, ela não tem suporte para 63 amperes pelo, que está mostrando aqui em relação a CJX2, que se declara com 50 amperes real. Aí a gente fica um pouco na dúvida, como é um produto chinês, não tem uma certificação, não tem uma empresa como o Inmetro, que certifique ali que realmente ela dá isso, a gente fica um pouco na dúvida, mas como são as duas mais utilizadas, é o que a gente está trazendo aqui. E vamos entender um pouquinho o funcionamento dela, o básico. Temos aqui na nossa contatora, simulando a entrada da rede e a entrada do inversor. Normalmente essas contatoras, elas funcionam da seguinte forma, elas vêm com dois contatos que passam direto, que são chamados os contatos normalmente fechados, a energia passa direto através desses contatos, que é o que nossa casa sempre vai precisar, de uma passagem sempre com alimentação, que no caso seria da concessionária. Vamos verificar aqui no multímetro. Se a gente verificar aqui, vamos ver que nessa contatora aqui, os contatos que normalmente estão fechados, ou seja, com o contato fechado e passando corrente, são esses dois do canto aqui, ó. Peraí. Deixar a ponta de prova ajudar. Pronto, é. Já está fechado, passando contato, e aqui é do outro canto, também fechado. Ou seja, a R1 e R3, são essas do canto, sem alimentação da bobina, normalmente esse contato já está fechado. Ou seja, na configuração solar a gente já deixa sempre essa alimentação aqui do normalmente fechado na rede da concessionária. Para quando nosso sistema, nosso inversor, estiver produzindo energia, que ele entrar aqui no sistema. E aí vai ter os jumpers dentro dessa contatora aqui, que a gente coloca. Para que servem esses jumpers aqui? Porque nós vamos utilizar essa tensão do inversor para alimentar uma bobina. Nesse caso aqui dessa contatora, a bobina é aqui na lateral. Nós temos o contato A1 e A2, que a gente vai fazer uma ligação dela a uma das fases do inversor, e a outra ponta da bobina, a outra fase do inversor. Então, quando entrar tensão aqui, nesse contato, vindo através do inversor, ele vai alimentar essa bobina, que são esses fios aqui, esse contato, que a gente vai fazer a ligação aqui, um fio aqui numa fase e outro no outro. A bobina vai fechar o contato e vai fazer a transferência automática. A chave que está lá dentro, que está comutada na rede, quando sentir a presença da eletricidade aqui na entrada do inversor, que é no outro contato, ele, a bobina, vai fechar o contato e vai transferir. Os que estão fechados vão passar a ficar aberto. E os que estão abertos, que é no caso do inversor, vai comutar e vai ficar fechado, cortando a energia automaticamente da rede e deixando passar a energia do inversor. Por que aqui na saída da contatura, geralmente a gente vê os jumpers, que são esses fios aqui, que ela é ligada tanto da saída da energia quanto da saída do inversor, elas são unificadas para uma saída só. Porque nossa casa, ela vai precisar de alimentação, ou seja, do inversor, ou seja, da rede. Então, elas têm que estar interligadas na saída. Para quando tiver energia da rede, ela está alimentando a casa. Quando tiver energia do inversor, também está alimentando a casa. Ou seja, a saída é interligada porque precisa tanto da energia da rede, da concessionária, quanto do inversor. Qualquer uma que chegar aqui, ela tem que estar unida para alimentar a alimentação. Outro exemplo aqui, é sobre a voltagem da nossa rede que vai alimentar. Você tem que observar, para comprar uma contatura, que você vai utilizar a tensão de 110 ou 220. Por que? Porque essas contatoras, elas têm uma voltagem para alimentar a bobina. Essa, por exemplo, aqui, é uma contatura que eu comprei para utilizar na rede de 220. Ou seja, vai ficar na automatização de um inversor 220, que é para ligar o ar-condicionado. Ou seja, essa bobina, para fechar o contato, ela necessita de uma tensão de 220 volts. Então, toda vez que você for utilizar uma contatora em uma rede de 220 volts, você precisa dela, do modelo de 220. Porque se você pegar uma contatora que a bobina é alimentada por 110 volts, se ligar em uma rede de 220, você vai queimar a contatora. Você vai queimar a bobina da contatora. Essa já é muito importante. A voltagem das contatoras, de acordo com a voltagem da sua rede. Essa é a 110, que eu comprei para utilizar na rede normal. E essa é na rede 220, que seria do ar-condicionado. Outro exemplo que você... Outro exemplo, não. Outra informação que você precisa para comprar a sua contatora de forma correta é sobre os contatos. Pois existem vários tipos de contatora com vários tipos de configuração de contato. Para a energia solar, o que a gente precisa? A gente precisa de dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados. Ah, Tassi, por que você está falando isso? Não é todas iguais? Não, nós temos esse modelo aqui com quatro contatos normalmente abertos e nós temos o modelo dela também com quatro contatos normalmente fechados e nós temos o modelo dela, que é esse aqui, que são dois normalmente abertos e dois normalmente fechados. Que é o que a gente precisa, fazer a transição sempre de um sistema que está funcionando fechado para quando o outro estiver sendo alimentado, ele inverter. O que está fechado abre, o que está aberto fecha. E aí fazer a comutação rápida, que é da ordem de milissegundos para que a casa sempre fique com energia, não danificando nossos aparelhos, nossos eletrodomésticos. Nós vamos em breve fazer o vídeo ensinando a você a montar toda a automação, tanto na parte de configuração da contatora, quanto da plaquinha de automação, quanto do relé de retardo, e tudo mais. No momento a gente queria só passar um pouco dos modelos que mais utilizamos para a energia solar fotovoltaica, os links para você adquirir e as observações que você tem que ter. Vai utilizar em sistema 110, a contatora tem que ser para 110 volts, porque a bobina se alimenta dessa tensão. Vai ser para 220, tem que ser 220 volts a contatora, porque a bobina se alimenta dessa tensão do seu sistema. E sobre os contatos, se você comprar uma contatora com 4 abertos, 4 fechados, você não vai conseguir fazer essa configuração. Ou seja, você precisa saber que sua contatora vai precisar de 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados. Esse é um pouquinho que eu queria passar para vocês sobre como funciona a contatora para automação do nosso sistema de energia solar. Dá aquele like pessoal, se inscreve no canal para dar força, para a gente continuar fazendo conteúdo aí para vocês. Valeu!